Não, ex-amor, não me procure mais Eu já não quero ser sua mulher Não vou dar chance pra quem não merece Você não deu valor e agora quer perdão Fim de semana vou passar sozinha Na minha casinha com a solidão E agora escute e mantenha calma Tua ex agora não te quer mais não E agora escute e mantenha calma Tua ex agora não te quer mais não Já fui o dono do meu coração Te dei carinho, te fui tão fiel E você sempre foi tão complicado Nunca me deu valor, só me tratava o mal E agora diz que quer voltar comigo Mas eu não consigo perdoar você E você diz que ainda me ama Mas agora é tarde pra se arrepender E você diz que ainda me ama Mas agora é tarde pra se arrepender Te dei meu corpo pra aquecer teu corpo Te dei o título de sua mulher Mas você preferiu sair com outra Só quebrou a cara e ela não te quis não Jurei por Deus que eu não perdoaria Eu não merecia essa traição Meu coração foi muito machucado Tua ex agora não te quer mais não Meu coração foi muito machucado Tua ex agora não te quer mais não 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 te quer mais não Tua ex agora não te quer mais não te quer mais não te quer mais não